Balsas querida, cidade dos meus amores, quando estou distante estou chorando, lembrando também suas flores. 106 anos, Balsas tem muitos motivos para comemorar. Sou Balsense de coração. São tantas conquistas, tantas realizações que enchem o Balsense de orgulho. Balsas querida, igual a Tinoá. Aqui é terra de oportunidades. Todo mundo percebe que Balsas hoje está muito melhor. O lugar que escolhi para crescer. E vamos continuar crescendo. Tenho orgulho de viver aqui. Uma homenagem da Prefeitura de Balsas. Música Música O que é isso?